Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu quintal, como ele estava um mês atrás, com dois dias de serviço, quando a gente começou a alterar as coisas aqui e hoje, um mês depois de trabalho, muita coisa foi feita, a gente deu um trato para ficar aí registrado tudo que a gente fez, que está ficando tudo muito lindo, tem novidade, tem horta, tem glamping, tem lugar para acampar, tem casinha nova de lixo, então fizemos um monte de coisinha e eu fiz aí um tour de antes e depois, então bora ver. Pessoal, tem dois dias daquele primeiro dia, aqui ainda não mexeu, mas vocês vão ver para lá como já mudou tudo. Foram dois dias inteiros de trabalho e aqui já começou a rastelar, estão vendo? Já está tudo rasteladinho, indo ali para cima, virando aqui para baixo, olha isso, tudo rasteladinho. Para lá, aqui na mata, olha que beleza que está isso aqui. E virando para cá, aqui também, onde estava seco, já tem um caminho para chegar até a água, tudo aberto. Tudo rasteladinho ali, vamos ali em cima para vocês verem. Aqui é que vocês vão ficar de cara. Olha essa abertura aqui, onde vai vir um telhado. Olha o tamanho que ficou. Vou mostrar mais agora lá para cima. Vou pegar uma mangabinha aqui, olha. Mangaba mais linda. Tudo limpinho. Gente, já mudou muito. Olha aqui. Onde eram os capiãs? Caramba. Nossa, é outro quintal. Outro quintal. Ali. Nossa, está tudo lindo. Lindo mesmo. Tudo limpinho. Olha aqui. Tudo limpíssimo. Pelo que eu vi, agora só falta a frente. E aqui, aqui vai trocar, vai trocar essas telhas. Assim fica bonito, mas a gente vai para um telhado mais resistente. Agora, olha aqui como está lindo. Está sendo o meu lugar favorito. Olha que delícia. Olha que delícia. Então, foi isso. Daqui a pouco, depois eu mostro para vocês o resultado final. Dois dias já fez muita, muita diferença. Eu volto aqui e mostro. Oi, gente. Olha, o serviço aqui terminou. Bora ver como é que ficou? Ficou muito bom. Ali nesse vídeo inicial já tinha dois dias de trabalho. Aqui já foram muitos dias. Vocês vão ver que mudou bastante. E eu vou fazer aí o mesmo caminho para a gente ver como ficou. Bora. Entrando aqui, está até parecido. Mas ali rastelou a casinha aqui, olha. Foi toda refeita. A casinha de lixo, casinha de espera. Foi toda refeita. Então, está em novinha. Aqui, um cachorrinho. Tudo rasteladinho, refeitos os caminhos. Olha, os caminhos todos refeitos. Tudo bem feitinho. Bem marcadinho. Aqui, aquele caminho que vai lá para baixo. Vamos passar ali na água. E não vamos deixar o Duduca entrar. Duduca, sem... Não, para cá, junto. Olha aqui o caminho da mata. Olha como ficou legal ali. A água colocou os pauzinhos. Então, deu um jeito aqui no brejo. Gente, minha câmera. Aí, ó. Deu um jeito no brejo. Vamos ali para cima, para vocês verem. Aqui o abacaxizeiro, onde a gente quer fazer uma oca. E aqui, vocês lembram? Não tinha nada. No vídeo dá para ver. Só lá atrás. A garagem. Agora aqui a gente tem uma área de glamping, ó. Olha o que foi feito. Então, tem uma fogueirinha aqui. Fogãozinho. Lugar de pó barraca. Banquinho. Isso aqui tudo novo. Não tinha. Olha que gracinha a fogueirinha. Dá para sentar nesse banquinho aqui. E ficar vendo a vista. Agora nós vamos passar aqui por trás. Olha como os caminhos também estão todos refeitos. Ó, tudo limpinho. Tudo limpinho aqui. Até as bananeiras. A cerca refeita. Aqui tudo limpo. Aqui onde estavam as madeiras. O resto de material de construção veio todo para cá. E aqui que era um murundu de madeira, ó. Virou um banco. Olha que da hora esse banco. A gente pode sentar aqui. Dudu! Escaver na vista. Olha que delícia. É um banco deck. Ficar aqui com o cachorrinho. Lindo. Muito bom. Vamos continuar. Ali onde tinha muito capiã. Não tem mais. Ficou só os capiãs principais, ó. Que é esse laranjinho. Então aqui no vídeo passado vocês vão ver um murundu de capiã. Aqui era tudo laranja. Mas a gente escolheu os principais. Aqui o caminho do abacaxi. E aí nós vamos chegar numa outra novidade. Que é a horta. Olha como está lindo, gente. Então aqui temos mais uma novidade. Que é o lugar de pôr as cascas de coco. Aqui que é a nossa composteira tradicional. Mas agora a gente fez outra composteira. Para ficar mexendo nas cascas. Aqui tem um mudário. E vamos ver a horta. Refizeram esse quartinho também. E olha a horta, gente. Coisa mais linda. Ó, já com sombrite. Dá para caminhar aqui no meio. E vamos começar a plantar. Olha essa ilha também como ficou boa. Toda limpinha. Aqui tinha um murundu de matéria orgânica. Agora está aí limpinha. E olha a horta que maravilha. Agora vamos ali em cima. Ali também, ó. Um mudário. Aqui o quartinho de ferramenta. Como ficou organizadinho. Também deu um... Refez ele. Olha que maravilha. Limpinho. Gente, aqui encontrou rato, barata, tudo. Agora está limpinho. Canil. Continua igual. E aqui os canilhinhos do pomar. Todos muito bem feitinhos. Caixa d'água. Vocês a conhecem. É uma torre, ó. E aqui os camininhos. Do pomar. Vamos lá na frente que lá também tem novidade. Nós estamos fazendo a ilha da frente. E também... Um sombrite. Ó, no fundo da casa. Aqui na ilha da frente a gente tirou as garrafas. Então a gente vai começar a fazer um paisagismo aqui. Deu uma limpada boa. Tá vendo? Pra gente começar a plantar. E ali na frente a gente colocou um sombrite. Porque aqui pegava muito sol. Ficava muito quente. E a gente fez o nosso cactário. Então a frente está assim, ó. Com os cactos, os paus. O sombrite. Que aí já está bem mais vibe ficar aqui nesse jardinzinho. A gente também comprou aqueles vasos. Cerâmica. Estamos ajeitando. E aí como está a frente da casa. Gente, meu sonho é pintar essa casa, hein. Se tivesse aí... Se eu ganhasse da tinta souvenir aí, eu queria pintar a casa de azul, vermelho e verde. Um dia. Um dia a gente consegue. Olha aí como ficou bonito os cactos. Lindo. Lindo. Não está lindo? Finalizando o vídeo aqui, na entrada, de volta. Gente, mudou muita coisa. Esse serviço de jardim, tem gente que nem faz, né. Que acha que ter uma casa... Ah, só ter a casa. Gente, manter tudo assim, dá uma energia muito diferente. E assim, para você morar em casa, você tem que gostar de fazer essas manutenções externas. Porque é isso que dá essa vibe, né. Ficar aqui no quintal da casa. Se for para cuidar só lá de dentro, melhor ficar no apartamento. Então, essas coisinhas são muito trabalho. Mas aí você vai conseguindo fazer com que a casa fique sua cara. Para você ficar andando nos caminhos. Eu gosto disso, sabe. Eu gosto dessa sensação de estar num lugar até maior do que... A sensação de estar num lugar maior do que o que a gente está. Por percorrer caminhos, chegar em locais, ter privacidade. Eu gosto dessa sensação, assim, de poder ficar com o pé no chão, andando aqui pelo jardim. Então, para isso, é fundamental essas alterações. Ainda tem muita coisa para fazer, né, gente. Quando você está num terreno assim, você vai passar a sua vida inteira fazendo coisas. Vocês viram aí, fizemos a horta. Agora queremos pôr a horta para funcionar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje é dia 26 de abril. Eu sonhei com o meu cachorrinho. Faz dois meses que ele se foi, né, o irmãozinho desse aqui. Eu sonhei a noite inteira com ele. Muita saudade. Mas para deixar registrado, 26 de abril de 2024, a casa está assim. Gostou? Deixa o like, hein? Tchau! 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 Tchau!